A Petrobras anunciou a redução de 3% no preço da gasolina nas refinarias e o presidente Jair Bolsonaro reforçou durante um encontro com líderes empresariais na Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que o governo não interfere na política de preços da empresa. Os empresários também manifestaram apoio à reforma da Previdência. Uma reunião com empresários em torno da pauta do desenvolvimento econômico na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o presidente anunciou a queda no preço da gasolina. Nunca teve e nunca terá qualquer influência do executivo na política de preços da Petrobras. Somos pelo livre mercado. Jair Bolsonaro recebeu das mãos do presidente da Fiesp, Paulo Skaff, a medalha Ordem do Mérito Industrial São Paulo no grau Grão Cruz. É a maior honraria oferecida pela Fiesp. Paulo Skaff também disse que a reforma da Previdência favorecerá a produção industrial. As classes produtores estão afinadas com a agenda do governo Bolsonaro. Nós estamos alinhados. Nós precisamos agora retirar essas pedras do caminho do desenvolvimento do Brasil. Nós precisamos olhar para frente e alcançar o Brasil dos nossos sonhos.